O que a gente sabe até o momento sobre esse crime? Segundo informações, o guarda municipal Andrade estava na sua casa e, como sempre fazia, passou a rua para ir até a casa do seu pai, tomar o café, conversar ali com seus familiares. Quando ele saiu dessa residência, acabou aí realmente sendo alvo. A gente não sabe de quantas pessoas, nem de quem se tratam. Realmente, homens que passaram aqui nesse local e efetuaram vários disparos. As testemunhas afirmam, a polícia e até a nossa equipe de reportagem, chegou pelo menos mais de 10 disparos de arma de fogo. Não sabemos quantos atingiram a vítima. O guarda municipal, que já mora aqui há muitos anos, várias pessoas conheciam ele aqui na região. Vocês também acompanham a foto dele aí. Várias pessoas o conheciam e realmente ficaram chocados com esse tipo de crime, porque realmente o Estado passa por um momento de isolamento social. Teoricamente, as ruas estão mais vazias. E aí foi exatamente numa situação como essa, em que esses criminosos aproveitaram para agir. O certo é que exatamente nessa data, dia 28 de abril de 2020, por volta de 7h30 da manhã, o guarda municipal Andrade, como era conhecido, acabou sendo executado em frente à sua residência. Não tivemos acesso ainda às informações dos seus colegas de farda. Uma grande parte desses guardas municipais vieram aqui se solidarizar com a família e entender, meio que entender o que está acontecendo, o que realmente resultou aí nesse crime de execução, mais de 10 disparos de arma de fogo contra esse homem aqui no Gereissat.